Eterna vez Chamamos ao palco o presidente do Corinthians, o senhor André Sanches Parabéns, Corinthians André Sanches recebe na mão do presidente Lula Uma placa comemorativa pelos 100 anos do Corinthians Futebol Clube Passinho à frente, por favor, para as fotos ali Maravilha Agora, por favor, presidente Fique no palco para entregarmos o prêmio Que é a principal razão de estarmos aqui Só um minuto, por favor Só um minuto, por favor Queria agradecer a presença de todos, obrigado pela homenagem Parabenizar o Fluminense Em nome do Fluminense e Curitiba e o ABC Parabenizar a todos os clubes do Brasil Você ser primeiro Ou ser rebaixado Como o meu time já foi É doloroso, mas é orgulho de voltar Na primeira pela porta da frente E quero dizer Que todos os times Estava indo bem Estava indo bem Mas isso não era para o Fluminense Isso era para o Corinthians Bom, boa noite Boa noite, obrigado Bom, continuando Continuando, eu gostaria Gostaria de chamar ao palco o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes O governador do estado, Sérgio Cabral O ministro dos esportes, Orlando Silva E o presidente da CBF, o senhor Ricardo Teixeira A Sérgio Cabral A Sérgio Cabral A Sérgio Cabral